Filho, qual a senha para acessar isso aqui? Isso é do login, mãe. Consigo lembrar. Mas vai ficar difícil, né? Você mexe em tudo nessa internet. Devia ser lei. Todo filho tinha que saber dessas coisas. É. Aqui essa lei ainda não entrou em vigor. Legislar é fazer as leis. É o que a Assembleia Legislativa faz. Elas nascem como projetos que podem ser propostos pelos deputados e deputada, pelo governador, por representantes de outros poderes e instituições. E por você também. Cada projeto é discutido pelas comissões de acordo com o tema. Depois é votado em plenário. E se aprovado pelo Poder Executivo, torna-se uma lei, instrumento da democracia. Fique por dentro de tudo que a LMT faz. Lembrei do login. Bom, mãe, agora só falta a senha. Senha? Que senha? Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você, para a mudança acontecer. Legenda Adriana Zanotto